Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul reflete sobre o déjà vu. Bob Marley dizia, Ame a vida que você vive. Viva a vida que você ama. Você já teve aquela sensação de estar em um lugar ou viver uma situação que parecia que já havia vivido antes? Pois é, esta sensação estranha é denominada déjà vu. É um termo francês que significa literalmente já visto. Este termo é usado para designar a sensação que a pessoa tem de já ter vivido no passado, um exato momento pelo qual está vivendo atualmente no presente. Estudiosos dizem que ele acontece devido à ativação de regiões do cérebro ligadas a uma falha no processamento da memória. Embora alguns afirmam que o déjà vu esteja também relacionado ao cansaço, ansiedade, acompanhado de emoções como medo e raiva, ou sintomas como dor de cabeça. Embora o déjà vu seja uma sensação mágica, que nos faz pensar que estamos prevendo cada flash do futuro no presente, ele nos ensina que a vida passa muito depressa e que devemos vivê-la a cada momento. Aproveite mais a vida. Aproveite mais a vida. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.